Meus irmãos, então agradecemos a Deus por mais um dia Nós tivemos, na lição passada, a respeito do arquivamento Nós aprendemos que um arquivamento, ele acontece onde tem alguém morto E qual foi o versículo que nós vemos, o principal? Abacu, capítulo... Capítulo... Três, versículo... Versículo... Ih, está todo mundo em sono agora Abacu, capítulo 3, versículo 2 A gente viu ali, irmãos, que... A gente viu principalmente o contexto ali em que Abacu, ele tem uma conversa com Deus Abacu, que ele está vivendo um período em que a nação de Israel estava mergulhada em maldades Em injustiça, não havia justiça sendo feita Os pobres eram oprimidos, né? Não havia paz, havia maldade Abacu estava vivendo um tempo terrível E ele clama a Deus, ele pergunta a Deus até quando ele ficaria vendo aquela situação E Deus responde para ele, pode ficar tranquilo, Abacu, que eu vou resolver esse problema Eu vou enviar os caldeus, eu vou enviar os assílios Eles vão destruir a nação de Israel E aí eu vou corrigir o povo de suas maldades E aí o Abacu que entra no desespero Meu Deus, mas como assim? Né? E aí Deus fala, assim o povo vai ser disciplinado duramente Mas depois ele vai ser restaurado, né? Claro que não são essas palavras exatas, mas um pouco de resumo aqui da situação Então depois que o Abacu que ouve essa palavra de Deus Vem o Abacu, capítulo 3, versículo 2 Onde ele diz, ouvi Senhor a tua palavra e temi Aviva Senhor a tua obra no meio dos anos No meio dos anos a torna reconhecida Então Abacu que ele vê que a obra de Deus estava para morrer Porque Deus enviaria inimigos contra Israel Para vencer Israel em batalha E foi o que aconteceu de fato Do século 7 ali, do final do século 7 Meado do século 7 até O século 6 ali Meado do século 6 também No ano 586 Israel sofreu Uma série de ataques inimigos Né? Isso aí é bom a gente ler na história Segundo Crônicas 36 Se quiser ler depois no caso É importante, segundo Crônicas 36 Narra como que Israel foi vencido pelo exército babilônico A forma terrível Como que Israel foi vencido pelo exército babilônico E fala também o motivo pelo qual Deus permitiu que ele fosse vencido E o Abacu que ele clama justamente por isso Para que Deus avivasse, tornasse viva a obra dele Que obra é essa? Naquele caso ali, Israel Israel era a obra de Deus Israel era um povo escravizado em outra nação E Deus os retira e de lá Torna deles um país Com toda uma organização Perfeitamente elaborada pelo Criador Israel se torna a obra de Deus Mas devido ao próprio povo agir com infidelidade A aliança de Deus Violar a aliança de Deus com eles Depois de Deus tanto enviar avisos e clamores A través de seus profetas Repreendendo ao povo Para que o povo se arrependesse Retornasse dos seus irmãos caminhos O povo infelizmente não se arrependeu E aquela dura disciplina Naquela guerra Foi necessária Certo? E aí o Abacu que ele clama por esse avivamento Nós aprendemos com isso Que um avivamento Ele é antecedido Pela oração Se a gente vê alguma coisa que está morta Como o profeta Abacu que viu Existe alguma coisa morta De nossa família Em uma área qualquer da nossa vida Existe uma coisa que está em ruínas Nós aprendemos que a oração Antecede um avivamento Se a gente quer ver a nossa comunidade Avivada A oração é imprescindível A oração Aquela oração A que nós confessamos Nossas culpas A Deus E pedimos para Ele nos restaurar Aquela oração Em que a gente consegue colocar em prática O segundo crônico é 7 de 14 O que está escrito lá em segundo crônico é 7 de 14 Voltado aos nossos caminhos Eu ouvirei a sua oração Perdoarei seus pecados Sararei a sua fé Então a oração Com esse arrependimento Com esse pesar pelo pecado E com a intenção de voltar Para o caminho de Deus É isso que precede um avivamento É isso que precede um avivamento Mas a oração não é tudo Se a gente quer voltar para o caminho de Deus Qual o caminho que a gente vai voltar Se a gente não souber Aonde que fica esse caminho Como chegar a esse caminho Então o estudo da palavra É onde nós vamos chegar a esse caminho O estudo da palavra É onde nós veremos Qual caminho a gente vai retornar Como Deus falou para o profeta Jeremias Ele disse para ele falar assim para o povo Olhem para os caminhos antigos Para as veredas antigas Conforme está aí em algumas traduções E ele diz assim Perguntem pelo bom caminho E andem por ele Andem por esse caminho E o profeta Jeremias Ele foi um dos principais pregadores Que anunciaram o exílio da Babilônia Ele pregou a palavra ali Em do ano Seiscentos e um pouquinho Quinhentos e um pouquinho ali Antes da nossa era E ele prega Ele registra As três fases do exílio da Babilônia Seiscentos e cinco Quinhentos e noventa e oito E as oitenta e seis Ele registra todas essas fases No livro dele E ele Ele pregava para o povo Que o povo já não tinha mais remédio Deus ia enviar o povo para o exílio Ele prega para o povo Se render aquilo E o povo achava que ele era inimigo Do Israel Mas ele pregava Que Deus mandava ele pregar Então o avivamento O estudo da palavra Ele também antecede o avivamento Nós vimos, irmãos Que o profeta Daniel Não sei se os irmãos estão aí Com o arquivo Que eu enviei lá no grupo Se não estiver, a gente vai acompanhar aqui Além da oração O clamor de Abacupe pedindo para Deus Aviva, Senhor, a tua obra No decorrer dos anos do exílio babilônico Aviva a tua obra Não deixe que a nação de Israel morra Não permita que a nação Fique para sempre dispersa Em outros países Mas retorna a nação Para a sua terra E revive a tua obra Que o Senhor fez nessa nação Assim também Muitas vezes em nossas vidas Nós ficamos dispersos Ficamos dispersos E desmoronados E nós temos que começar A clamando a Deus Examinar o motivo Pelo qual a gente foi disperso Pelo qual a nossa vida está desmoronada Estar aos escombros E começar a pedir para Deus Avivá-lo Mas só ficar orando Não é o bastante Nós temos que examinar a palavra Examinar a palavra Para a gente saber Como que nós vamos retornar Para Deus E assim Dessa forma Como que nós seremos Avivados Só a palavra vai dizer isso Vamos abrir a Bíblia lá em Daniel capítulo 9 Para a gente ver um pouco disso Daniel capítulo 9 Versículos 2 E 3 Ele estava procurando conhecimento Na palavra Dada por um homem de Deus Para ele pesquisar no livro do profeta Jeremias Ele reconheceu que aquele homem Era digno de confiança Ele reconheceu que o profeta Jeremias Era um homem verdadeiramente inspirado por Deus Ele reconheceu que Deus Falara ao seu povo Por meio do profeta Jeremias Então quando Daniel vai orar Para que Deus Restaure Israel Retire Israel do cativeiro do Babilônico Faça voltar para sua terra Ele estava fazendo uma pesquisa E a oração que vai vir em seguida aqui Que nós lemos na lição passada É justamente de arrependimento Porque ele pesquisa Pelas palavras do Jeremias Que o povo havia Se desviado da aliança de Deus Havia violado a sua aliança com Deus Isso nos faz perguntar Será que não tem Pelo menos alguma área da minha vida Em que eu estou violando a minha aliança com Deus? Como é que eu vou saber disso Se eu não abrir a palavra E ler E pesquisar? Como é que eu vou saber disso Se eu não separar No mínimo uns 30 minutos por dia Pelo menos O que é pouquíssimo Para eu ler a palavra Como é que eu vou Saber a aliança que Deus tem comigo Se eu não estou conhecendo a Ele Pela palavra de Deus? E não adianta a gente ficar pedindo Para Deus revelar em sonho Para Deus falar com a gente Para Deus enviar um profeta Para falar com a gente Porque desde que sua lei foi escrita A ordem dele É para que a gente leia E medite nela Durante o nosso dia A gente vê lá em Josué Capítulo 1, versículo 8 Podemos dizer ali em Josué Que a lei de Deus Ela estava fresquinha Moisés tinha incapaz de escrever E o que Deus diz para ele Medita no livro Dessa lei Não se aparte da tua boca O livro dessa lei Mas medita nele de dia e noite Para que você se conduza Prudentemente Que tudo o que você fizer Será próspero Né? É abençoado Bem-aventurado O homem que não se detém No caminho dos ímpios Não ouve o conselho dos ímpios Não vai ao conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta Na roda dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer Me perdi Na lei do Senhor E na sua lei Medita Dia E noite Aí a gente para para fazer uma autoanálise Quanto tempo do meu dia eu passo Sem pensar em um versículo Sem pensar em um versículo sequer Essa palavra não é só para o professor da IBD Essa palavra não é só para a pastora Para os pastores Para os missionários Essa palavra é para todo aquele que teme a Deus Né? Porque a palavra fala que o justo O justo é aquele homem que teme a Deus e que o segue E anda nos seus caminhos Então Daniel estava lá No exílio babilônico De repente ele estava até sonhando em voltar para Israel Para as terras de Israel Para Jerusalém De repente ele estava sonhando em ver a restauração de Jerusalém Porque na sua infância estava um caos Mas ainda havia Jerusalém Agora na sua fase adulta ele passa mais de 65 anos da sua vida Sem ver a sua cidade Provavelmente ele morreu na Babilônia E voltou para a terra de Jerusalém Que veio a ser restaurada um pouco depois dele Na Bíblia do Relato ele voltou Mas quem sabe ele estava sonhando com isso Mas mesmo assim ele ora pelo avivamento Só que ele ora Meditando na palavra Ele busca na palavra Ele pesquisa na palavra Então o que ocasionou o verdadeiro avivamento ali Na época dele No final das contas Foi a reaprendizagem da palavra de Deus entre o seu povo Irmãos Nós queremos um avivamento aqui Nesse local que nós estamos inseridos Nessa casa de oração aqui Nós queremos um avivamento Então nós temos que priorizar A reaprendizagem da palavra de Deus Nós temos que priorizar Isso é prioridade A leitura O conhecimento da palavra Ainda vem antes da oração Porque só depois que Daniel Deu e entendeu É que ele conseguiu se expressar Na sua oração Existe um salmo que diz Salmo 119 Se não me lembra no versículo 3 ou 4 Por ali assim Louvar-te-ei com retidão de coração Quando eu tiver aprendido os teus justos e juízos Veja que é uma condição Eu só te louvarei de coração Quando eu tiver aprendido os teus juízos Os teus juízos, os teus preceitos, a tua lei Então, até para louvar a Deus A gente tem que aprender a palavra do Deus Para amar a Deus Temos que aprender a palavra do Deus A leitura, o conhecimento, a obediência da palavra Vem antes até a do amor Porque se a gente não conhece Como é que a gente vai amar de um modo correto Nosso mestre disse em João 17, 21 Que aquele que me ama guardará o que? Os meus mandamentos, a minha palavra Acabou de ler, né, Eduardo? Está na fiação do mistério aí, né, Eduardo? Está ligado aí Tem que ler Persistir em ler Tirar dúvida Eu sempre falo para os irmãos Tem dúvida, irmão Pergunta, pastor Pergunta, Patrícia Está cheia de anotação Amém? Amém? Tem umas palavras difíceis? Tem umas palavras difíceis? Brincadeira, irmãos Brincadeira, só para te contar em pouco Então, olha só A gente vai ver lá em Neemias, capítulo 8 Vamos abrir nossa Bíblia em Neemias, capítulo 8 Abre lá no versículo 9 E a gente vai ver o que está ocasionando Esse avivamento Pelo povo de Deus Só fazendo a leitura da lei Só fazendo a leitura da Vamos botar lá em Deuteronômio, né? Perguntaram para Jesus Qual é o maior dos mandamentos? Vamos supor que a gente está lendo isso aqui para o povo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 Ouva, Israel O Senhor é nosso Deus O Senhor é um O povo já começa a chorar Por quê? Porque o povo tinha trocado O Senhor Deus Com divindades de outras nações Os antepassados dele tinham trocado O Deus de Israel Com divindades de outras nações Então, eles já estão ali E já, já começa a sentir o peso do seu pecado Ouva, Israel O Senhor é nosso Deus Só Ele é nosso Deus O Senhor é um E Ele é um só E o povo tinha adorado um monte de divindades E aí já começa o peso do pecado O povo já começa a reconhecer Por que eles estavam no exílio Por que Jerusalém estava naquela dificuldade Houve aquela dificuldade Para a república em Jerusalém E ele continua Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento De todas as tuas forças E o povo começa a reconhecer Que ele havia inclinado Seu coração para outras divindades Havia emprestado Seu corpo para servir Aos cultos de outras divindades Havia emprestado A sua mente Para aprender De outras divindades Divindades falsas E o povo começa a sentir O peso do pecado E o êxito Eles continuam lendo E essas palavras Que hoje te ordeno Estarão contigo E dela vocês falarão Ao se assentar Ao se levantar Vocês falarão com seus filhos Colocarão nas umbrais Das suas portas Etc E o povo fala assim Poxa, eu nem sabia Que isso estava escrito aí Eu tenho que ler isso Todo dia E tenho que aprender Isso todo dia Eu nunca falei disso Para meus filhos E ele era o meu Deus E eu não sabia Então o povo Começa a chorar Mas aquele dia Era um dia Para ser alegrado Por quê? Porque Jerusalém Estava sendo restaurado Gente, se a gente for ler A continuidade do Podem E esse capítulo 8 Aqui a gente vai ver Então o que que traz O verdadeiro avivamento O povo vai começar A ser restaurado A partir dali O culto a Deus Começa a ser restaurado A partir dali O templo de Jerusalém Ele havia acabado De ser reconstruído E o culto ia começar A ser restaurado Estava sendo restaurado Então isso É o que traz O verdadeiro avivamento Porque o povo Ele estava Reaprendendo A palavra de Deus É por isso, irmãos Que aqui Eu acho que eu tenho Permissão para falar Quando o pastor Está me Isso A gente tem Um conceito Diferente Um pouco Do que Dizem do que é Avivamento Por aí afora Em muitos locais Que a gente já viu Que a gente vê Na internet As pessoas Imaginam Que avivamento É quando alguém Dá um grito Na igreja Dá um pão forte O crente está Surfando um azeite Está falando mistério E o crente está Eu sei que as pessoas Se expressam Eu não quero entrar Nesse périto aqui Mas as pessoas Se confundem O que é avivamento E o avivamento É isso aqui É ouvir a palavra Sentir o pesar Pelos seus pecados Chorar Se arrepender E querer voltar Para Deus Para o credor Voltar Para o caminho De Deus E começar A corrigir A sua conduta Isso aqui é avivamento Porque A Bíblia diz Que a palavra De Deus O mandamento De Deus Ele é Vida Ele é vida E nós alcançaremos A vida eterna Se nós formos Obedientes A essa palavra Olha só O que que Veio um jovem rico Até o Senhor Jesus Acho que é Marcos capítulo 10 Que está isso Veio correndo Por onde a gente Ele falou Senhor O que que eu faço Para ter a vida eterna O que que Jesus Responde para ele Guarda Os mandamentos A obediência Com amor Nos levará A ter a vida eterna Então o mandamento De Deus Ele traz Vida Agora Quem não está Guardando e obedecendo O mandamento de Deus Ele está então O que Morro Romano 6 23 Diz o que Quem sabe de qual O salário Do Pecado É a Morte E o que que é o pecado Irmãos Eu defini muito bem Isso para os irmãos O pecado é o que Desobediência Do que A palavra De Deus O pecado É desobediência Da palavra de Deus Então eu posso dizer o que Nesse versículo O salário Da desobediência A palavra de Deus É a Morte Não foi isso que aconteceu Com nossos antepassados Não foi isso que aconteceu Com nossos antepassados Adão E ouviram Tinha uma palavra De Deus Qual era a palavra De Deus Para ele Está vendo isso aqui Nem toca Eles tocaram O que aconteceu Irmãos Morte Então o salário Do pecado É a morte Agora Vamos pensar Ao contrário A obediência Os mandamentos De Deus É o que É Vida Traz vida Para nós Então é isso Se ele traz vida Se alguém Está morto Ou seja Se ele está andando Um caminho Totalmente contrário A palavra de Deus Ele está morto Em seus pecados Em sua desobediência Contra Deus A Bíblia chega a dizer Que quando a gente Está nesse estado Nós somos até Inimigos de Deus Colossenses Diz isso E aí Colossenses Romão 5 A partir do ciclo 9 Também diz isso aí E aí Se essa pessoa Se arrepende Decide voltar Para Deus Ela vai sair Da morte Para a Vida Então ela vai ser Avivada Ela vai ser Avivada Então quando é Que a gente É avivado Nós Quando a gente Retorna Para os caminhos De Deus E aí Que nós somos Avivados Aí sim Vão vir Expressões De louvor Aí sim A gente vai Cantar Correndo de Dão No coração Como o Salmo 119 Que eu li Está bem lá no começo Aí sim Aí sim As outras expressões As outras expressões Por favor Que a gente Para saber se conduzir Corretamente Alguma dúvida Alguma dúvida Até aqui Ou seja Voltar Mas eu não vou voltar Para Deus Para Deus Se eu não Ouvir a palavra Eu não vou voltar Para Deus Se eu não reconhecer Os meus pecados E eu não vou Reconhecer Os meus pecados Se eu não Ouvir a palavra Ouvir Reconhecer Voltar Não vou voltar Se eu não reconhecer Não vou reconhecer Se eu não ouvir Aí eu digo E repito Quanto a nossa mente Quanto a gente Tem meditado Na palavra Do Senhor Durante o nosso dia No decorrer Do nosso dia Não precisa falar Não Cada um de nós Vamos avaliar Nós mesmo A gente hoje Tem uma vida Muito acelerada O nosso mundo Ele exige Muito de nós Hoje Para a gente Ter um Uma profissão Boa Com um salário Bom A gente Tem que concluir Ensino médio Tem que fazer Faculdade Tem que fazer Cursos E mais cursos Porque O mundo Que a gente vive Exige muito De nós Mas em meio A isso tudo A gente Precisa saber Que um dia Ele tem 24 horas Para todos Mesmo tempo Para todo mundo Agora Eu posso falar Que eu estou sem tempo Para ler Bíblia Para parar um pouco Para usar O que eu faço No meu dia E orar E buscar A Deus Eu estou sem tempo Mas o mesmo Tinha que ter 24 horas Para mim E 24 horas Para todos Então o tempo Eu aprendi uma vez Que o tempo É questão De prioridade Nós precisamos Nós precisamos Definir as nossas Prioridades E qual é a nossa Prioridade maior Que Jesus ensinou Nós Vamos ler lá Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Qual é a nossa Qual é a maior Prioridade Que o Senhor Nos ensinou Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Quem lê em voz alta Pode achar Para a gente Amanhã Depois Ou seja São pessoas Que estão dizendo Eu tenho que trabalhar Para isso Eu tenho que trabalhar Para aquilo Eu tenho que me capacitar Para isso Eu tenho que me capacitar Para aquilo Eu tenho que correr Atrás E tal Eu tenho que fazer Desligado E tudo mais E a pessoa Está acelerada Naquele pensamento E ele fala Assim Olha A gente está aqui A gente está Passarinho Cantar Passarinho Trabalha Todo dia Está aí Está comendo Está bebendo E o mestre Dizou o que Que Deus alimenta Eles Ele não vai alimentar Muito mais A nós Homens de pequena fé Então ele fala Mas busquem Primeiro Reino de Deus Então E a sua justiça Né E todas aquelas coisas Serão acrescentadas É definir prioridades Como é que eu quero Um avivamento Se eu não estou Nem buscando Deus Não vai adiantar Ficar só na oração A oração É essencial A oração É a vida É o motor Do avivamento Mas se eu não Leio a palavra O avivamento Não vai ter pronto Se direcionar Digamos assim Vai ir para um lugar De novo E eu preciso Ler a palavra E não precisa De ficar esperando Só que os líderes Trazerem o avivamento Eu posso Ser um agente Do avivamento Também Eu posso ser um agente Do avivamento Na vida de uma pessoa só Isso já é muito importante Se conduzindo na palavra Se arrependendo De verdade Se colocando No caminho De Deus Né É o Salmo 37 Versículo 4 Se eu não me engano Que ele diz assim Entrega o teu caminho Ao Senhor Não é isso? Confia nele Tudo ele fará Mas uma tradução Mais precisa ali Seria o seguinte Orienta os teus caminhos Para o Senhor Não entrega Porque a gente A gente fala Entrega assim Entrega e deixa aí Deixa aí Deus vai resolver Não, mas uma tradução Mais apurada ali Seria Orienta os teus caminhos Porque a palavra Original É bracania No sentido de rolar Imagina você Tem uma bola Grande Você vai rolar Vai rolar ela Para alguma direção Então é você Orientar os seus caminhos Para Deus Ou seja Enquanto a gente Vai orientando O nosso caminho Para Deus A nossa conduta Enquanto a gente Vai se orientando Dentro do caminho Dele Ele vai fazendo As outras coisas Que a gente precisa Mas não é só A gente entregar E não se preocupar Em como que a gente Está vivendo Em como que a gente Está se conduzindo Ter que entregar E se preocupar Com isso sim Certo? Então como é que a gente Pode ser, irmãos? Esse agente O que eu faço Para ser um agente Do avivamento de Deus? O que eu faço Para ser um instrumento Do avivamento de Deus? É isso que ficou Para a gente estudar Na última aula E o que eu faço Para eu ser Um instrumento Do avivamento De Deus O povo só sai Do seu estado De mortos espirituais E é avivado Pelo poder de Deus Quando a palavra dele É conhecida Explanada Corretamente Entendida E aplicada A gente foi ler Neemias capítulo 8 Que a gente leu A pouco aí Vai ser isso Então eu vou ler de novo O povo Só sai Do seu estado De mortos espirituais E é avivado Aplicado Vamos abrir o Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Vou pedir para os irmãos Lerem aí Salmo 119 Versículo 25 25 Quem quer ler para a gente A minha alma Está pegada ao pó E fica Amecido A tua palavra Muito bem Olha o que o salmista Diz A minha alma Está pegada ao pó Ou seja Estou caído Estou postrado Em terra Estou sem coragem Sem disposição Ó Deus Eu estou destruído A minha vida Está em ruínas Senhor A minha família Está dispersa Está desolada A minha vida Está pegada ao pó E o que ele clama em seguida Vive Fica-me Ou seja Me dá vida Me aviva Segundo o que irmãos Reteté Segundo Não sei mais o que aí Que tem por aí Me vivifica Me aviva Segundo a tua palavra Então irmãos Que tipo de avivamento A gente está buscando Ah eu ando muito desanimado Sabe Estou desanimado De ir no pôr Estou desanimado De ir buscar a Deus A gente vai orar pelo que? Que avivamento Que a gente vai buscar? Que tipo de avivamento Que nós estamos esperando Para ir fora? Vivifica-me em segunda A tua palavra Eu trouxe na última aula Do avivamento Para os irmãos O exemplo Do Jerônimo Sabonarola Que é aquele Que foi um padre Que viveu lá No século XV E ele Pregava muito a palavra E ele levou as pessoas A se convencerem De se desfazerem De seus objetos Que incitavam Na altercada Tinha várias coisas Obras de arte Objetos de beleza Então Aquele camarada chato Estava pregando a palavra E todo mundo Estava Acreditando nele Que aqueles ídolos De madeira Não servem para nada E o seu comércio Estava caindo E eles começaram A arrumar confusão Lá com Paulo Ou seja São características Do avivamento O povo estava morto Na idolatria O povo estava morto Na malignidade Do ocultismo O povo estava morto Nas suas idolatrias Na sua luxúria Na sua ostentação O povo estava morto A pessoa morta A pessoa que Não faz o bem ao próximo A pessoa orgulhosa A pessoa soberba Egoísta O povo estava morto Nesses pecados todos E eles começaram A se desfazer De suas idolatrizes Ao ouvir a palavra Eles começaram Eles começaram a ser Avivados Pela palavra Aí a gente volta Para Romano 12 Não entrem na forma Desse mundo Mas sejam Transformados Pela renovação Da sua mente Aquele povo Que se fosse Caso O povo estava ouvindo A palavra E com isso Eles estavam saindo Da forma do mundo Da forma do mundo E entrando Vamos dizer assim Na forma de Deus Tomando a forma Da palavra de Deus Então irmãos Que tipo de Aquecimento Que nós estamos Dizendo O salmista Ele orou Dizendo E minha alma Está apegada Ao forro Estou destruído Estou acabado Desanimado Sem coragem Vivifica-me Segundo A tua palavra O salmista Reconheceu Que o que avivaria Ele Era a tua Era a palavra De Deus Né Eu estou esperando Um avivamento Aqui Para o local Onde a gente está Eu também quero Eu quero Mas que avivamento Que a gente quer Enquanto a gente Não se dispõe No nosso coração Para aprender A palavra Do Todo Poderoso Não vamos Passar por O avivamento Ah, por que a gente Não vive o avivamento? A culpa é quem? A culpa é minha A culpa é minha Que eu sou relaxado Em ler a Bíblia Que eu não faço Descaso disso Faço pouco caso Da culpa é minha Se a gente não está Vivendo o avivamento Mas a culpa é minha Que eu não estou Sendo aplicado a isso Deus disse Se meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Deus está esperando O povo fazer isso Se humilhar Perante Ele E orar Deus está esperando O povo orar O povo clamar O povo falava O salmista Leu ali Vivifica-me Senhor E buscar a minha face Ou seja Começar a folhear A Bíblia Buscar a Deus Conhecê-lo E aí Quando o povo Se dispor a isso Ele vai ouvir A oração Vai perdoar Os pecados Vai sanar A terra Ele vai Avivar O salmista Diz Vivifica-me Segunda Com a palavra E o seu avivamento Não está acontecendo A culpa é de quem Estamos esperando Cair do céu Você imagina Se o Neemis Ficasse esperando Cair do céu Ele ouviu lá A notícia Que os muros De Jerusalém Estavam indo A gente já ouviu Essa história Várias vezes Aqui na Bíblia Só falta a gente Aprender Aplicar Botar em prática Você imagina Se ele falasse Deus Faça os muros Voltarem Senhor E continua lá Servindo o rei E os muros Iam voltar Para o lugar Sozinhos De jeito Maduro Mas o que Ele fez Ele traçou Um plano Ele se incomodou Com a situação Veja bem Ele se incomodou Com a situação E quando ele Foi servir O rei Quando ele foi Lá para o rei Servir o vinho Dele E estava com aquela Cara assim E o rei Olha para ele Ele falou Que ele nunca Tinha estado triste Diante do rei Nunca E o rei Olha para ele Pô Neemir O que está acontecendo Rapaz Você está bem Saúde aí Você está com essa Cara triste aí Rapaz Não sei Tristeza sua Não sei Saúde Não Você está bem Você é tristeza O coração Fala para mim O que está acontecendo E Neemir Se falou Para o rei Que o rei Está incomodado Como é que Eu não vou Está triste Meu rei Se A cidade Dos meus Antepassados Ela está Discuída Está em ruínas O povo Que está lá Está todo pobre Está em miséria E o rei Pergunta para ele E aí Neemir O que você vai fazer Neemir Para um minuto Ele ora E depois ele retorna Para o rei E ele fala Permita-me voltar Para eu reconstruir Os meus Neemir Estava ali Sozinho Naquele momento Um monte de gente Tudo abandonada Lá em Jerusalém E Neemir Sozinho Diante do rei Ele não sabia nem Como é que Se alguém Apoiar ele Porque a cidade Estava em um caos Estava destruída E ele Mas ele falou Para o rei Permita-me Que eu vá Reconstruir os muros Então meus irmãos O avivamento Veio A gente leu Aqui em Neemias Lendo a palavra Começando a voltar Para o caminho De Deus O avivamento Veio Mas o que Neemias Falou para o rei Me permite Que eu vá Reconstruir os muros A gente estudou Ainda Com a escrita Feira passada Ele avaliou A situação Ele pesquisou Ele orou A Deus Ele procurou Saber o que Ele vai fazer Ele avaliou Tudo E ele acreditou Ele confiou Que Deus Estaria com ele Ele disse Que Deus Estava colocando Aquilo no coração Dele E ele foi Um agente Do avivamento De Deus Porque ele Teve uma Iniciativa E Deus Está dizendo Agora Para mim E para você Se o meu povo Você Que é o meu povo Que está sendo Chamado Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha face E aquele salmista Ali Que nosso irmão Edinho Leu ali Disse que a minha alma Está apegada ao pão E ele começou a orar E desejar Dizendo Viva e fica Me segundo A tua palavra Agora Vamos ler o Salmo 119 93 Está precisando Tirar aquela Fissão E ter vida Tem outro Salmo Tem outro Versículo Do Salmo 119 Que diz Se a tua lei Não fosse O meu prazer Amor Eu teria Perecido Na minha angústia Há muito tempo Eu teria Perecido Na minha angústia Então Irmãos Vejam A importância Que tem A palavra Refrutamos Qual a prioridade Que nós temos Dado Na palavra Estou aflito Não consigo Ir no culto Não consigo Sentir a presença De Deus Fico Viajando Ali No meu canto Não consigo Me concentrar Como é que tem sido A nossa experiência De Com Deus Como é que tem sido A nossa experiência Com Deus De leitura Da sua palavra Como tem sido Essa experiência O quanto Nós temos Aprendido Com Deus O quanto Nós temos Alimentado Dela Então A gente Precisa Refletir nisso Então O que vai Me avivar É essa experiência De leitura De prática Da palavra Uma vez Tendo Feito Isso A gente Fica Imaginando Por que Não tem Outros Irmãos Aqui Conosco Nesse momento Nesse horário Nesse dia Muitos Não podem Certo Obviamente Mas Será que Outros Não poderiam Muito bem E aí A gente Torna Perguntarmos Que avivamento Que a gente Está esperando Se a gente Não se colocar Em submissão A Deus Para aprender A sua palavra Então Primeiro A gente Precisa Se colocar Em submissão A Deus Eu quero Ser Vivado Eu quero Ser Vivificado Então Eu vou Aprender A palavra E Deus Vai fazer A obra Deus Vai ver Meu coração Vai avaliar Meu coração Mediante Aquilo ali Então Uma vez Eu sofrendo Essa transformação Eu vou Começar A ser Um instrumento De Deus Para que Ele vá Para que Outras pessoas Sejam avivadas Também Para que Ele traga Um avivamento Ao nosso convívio Seja a nossa família Seja o nosso local De culto Então Uma vez Que eu for avivado Porque se eu não tiver Vida Irmão Como é que Eu vou dar Vida Para o outro Se eu não tiver Nada Para oferecer Como é que Eu vou dar Uma coisa Para eu Avivar Para ser Um instrumento De Deus No avivamento A vida Do outro Primeiro Tem que estar Avivado O outro Vai levantar O outro Como Primeiro Tem que estar Vivo Para eu Levantar Aquele Que está Merto E para Eu estar Vivo Eu estou Aprendendo Aqui Agora A minha alma Está pegada Ao pó Vivifica-me Segundo A tua Palavra A palavra Precisa Entrar No meu Coração Então Vamos lá O que Eu faço Para ser Um instrumento Do avivamento De Deus Eu Separei Três Itens Aqui E a gente Vai continuar Priorizando Coisas Semelhantes A essa Vamos ler Mais versículos Do salmo 119 Então O que eu faço Para ser um instrumento Do avivamento De Deus Um É o que a gente Já tem falado Estudar A palavra Com a intenção De se aproximar Dele Então Veja bem Tem a intenção No coração Também Estudar A palavra Com a intenção De se aproximar Dele Vamos continuar Lendo O salmo 119 Vou pedir Para os irmãos Continuar Lendo Para a gente Agora Vamos lá Para o versículo 7 Pode ler Para a gente O salmo 119 Versículo 7 Segundo a tua palavra Ou seja É aquilo que eu já falei Para os irmãos Aqui outras vezes Esse versículo Ele traz uma lição De que A gente Observa O nosso caminho Por isso que eu Estou precisando de falar Observando o Observando o que? Observando o seu próprio caminho Segundo a palavra de Deus Comparando com a palavra Então é isso aí Observando o meu caminho Segundo a palavra de Deus Ou seja Conservar a sua conduta Observando Ou seja Eu olho o meu caminho E comparo com a palavra de Deus Está correto o que eu estou fazendo? Se não está correto É porque está Obviamente Impuro Se está correto É porque está puro Se não está correto Eu vou ter que O impuro Vai ter que virar puro Só pela palavra de Deus Então assim A gente vai começar Aprendendo Como é que a gente pode ser O instrumento Do avivamento de Deus Versículo 11 Isso aí todo mundo sabe Que bom né irmãos Escondi a tua palavra No meu coração Sabe aquilo que é precioso Eu já disse isso Eu preciso frisar isso Sabe aquilo que é precioso Você pega Você guarda Com todo cuidado Sabe aquele negócio Que para não quebrar Você guarda Você conserva É isso que o salmista Faz com a palavra Escondi no meu coração Não é esconder De manter oculto Dos outros Mas é esconder Porque é precioso Para mim Então eu coloquei No meu coração Eu guardei No meu coração Coração Claro que é a cabeça É você Decorar a palavra Escondi no meu coração O que eu sei De qual Decorar a palavra Mas não é um decorar De só conhecer É um decorar De você Guardar com amor Eu leio E tento memorizar Eu leio E tento memorizar Mas para amar aquilo É Não é só Memorizar De conhecimento É para amar É Tem que ter o amor Tem que ter o amor Então eu escondi Eu memorizei Eu guardei No meu coração Porque eu amo Eu guardo Para eu não Pecar contra ti Então a gente já Começa estudando Vamos sermos com o método Do avivamento de Deus Vamos ler no versículo 101 Dê no versículo 101 Para a gente Alguém Eu estou saindo Do caminho mal E indo para o caminho bom Da obediência Ao nosso Criador Todo poderoso Então eu estou sendo Avivado Versículo 105 Vem ler para a gente aí Não tem louva caracana Uma palavra Para os meus pés Canta aí depois Para a gente Edinho Outro dia aí Depois você sai direitinho Com a Rebeca aí Bota a Rebeca para louvar aí Essa amor bonita aí Né Então Tua palavra É luz Para o meu caminho Sabe o outro provérbio Que diz irmãos O caminho do ímpio É como A mais densa escuridão Por quê? Ele nem sabe Onde pisa A pessoa está errando Está fazendo besteira E nem está dentro Não sabe o que Ela está fazendo Por quê? Porque o coração dele Está entelebrecido Ele não sabe Onde que ele está indo Por quê? Não está guardando Os mandamentos de Deus Não está guardando A palavra de Deus Ele não sabe Nem por onde está indo Agora ao contrário Diz O que que diz O salvo Tua palavra é o quê? Luz para o Luz para a Rebeca Eu vou ver Onde o chão Que eu estou pisando Eu vou avaliar O que que eu estou fazendo Eu vou ter conhecimento Se a direção Para onde eu vou Ela é boa Ou não Para mim Tua palavra é luz Para o meu caminho Uma lâmpada Para os meus pés Onde eu pisar Vai ter uma lâmpada Iluminando E eu vou ver Se tem alguma coisa ali Alguma pele Que vai me fazer Profeçar Eu vou ter Esse conhecimento Esse discernimento Se vai ter um carbo de vidro Para curar meu pé Ou sei se vai ter Alguma coisa No decorrer da minha vida Que vai me fazer Profeçar A cair Eu vou me orientar Por quê? Porque a palavra Guardada de Deus Está aqui Guardada Eu escondi Eu amei E eu estou sendo vivificado Por ela Amém? Dois O que eu faço Para ser o instrumento Do avivamento de Deus? Dois Dedicar-se a oração Com demonstração sincera Do arrependimento Dos próprios pecados Vou ler de novo Dedicar-se a oração Com demonstração sincera Do arrependimento Dos próprios pecados Ou seja Reconduzir o caminho Vamos lá E aí nos salmos ainda Salmos 32 Lê aí Vamos abrir aí Salmos 32 Versículos 3 Até o versículo 5 Quem pode ler para a gente? Salmos 32 Depois do versículo 3 Até o versículo 5 E de Deus assim Entre aspas Porque ele não confessava Ele estava enganando assim mesmo Mas ele consertava a culpa No seu coração Do seu pecado Da sua transgressão Contra Deus Ou contra alguém E ele falou Que o ânimo dele Se tornou Como um deserto Resumidamente Se tornou como um deserto Onde não tem nada Não tem nada Não tem vida Não tem um ser vivo O ânimo dele Se tornou como aquilo Então Ele disse que Enquanto ele Mandeve calados Seus pecados Ele estava morto Ele estava desanimado Ele estava triste Ele não progredia Ele não ia para frente Porém Uma vez que ele confessou Seus pecados A Deus Então Deus perdoou Seus pecados E o sarou Aí ele pode Respirar novamente Ele pode ter vida novamente Lá no livro dos atos Tem um versículo Em que Acho que é o Simão Pego que fala assim Olha Arrependa-se Para que sejam cancelados Os vossos pecados E venham os tempos De refrigério Pela presença do Senhor Mas se arrepender Abandonar os pecados Confessar e falar Claro não vou entrar em um vitário Porque cada caso é um caso Da maneira que vai ser confessado Cada caso é um caso Mas o que eu quero chamar a atenção Que é quando a gente guarda Aquela culpa no nosso coração E isso Traga a gente Não faz a gente Ter vida Se alimentar da vida Então mesmo que eu queira Buscar a presença de Deus Mesmo que eu queira Encher-me do conhecimento Da palavra dele Para obedecê-lo Mas a prática dessa obediência Vai ser a confissão Vai ser eu Eu tirar aquela culpa Para fora de mim Vai ser eu tirar aquela culpa Para fora de mim Quando a gente vê Que quando o Daniel Capítulo 9 Que a gente leu Ele estava estudando lá O livro do profeta Jeremias E ele foi impelido a orar E quando ele ora O que ele ora? Ele confessa os pecados Da nação de Israel Da mesma forma Neemias Quando ele ouve Que a nação de Israel Ainda estava desolada Estava em miséria Ele faz uma oração A Deus E o que ele ora? Confessa os pecados Da nação de Israel E em 2 Coríntios 7,14 Deus fala da mesma forma Se o meu povo Que se estima pelo meu nome Se humilhar E orar Confessar Abandonar E voltar os seus caminhos Para ele Então a oração É isso É gente do avivamento Mas a gente só sabe Que é pecado Quando a gente tem O conhecimento Da palavra Quando a gente conhece A palavra Aí a gente vai reconhecer Olha o sermão De hoje a noite voando Então a gente vai reconhecer Que a gente precisa Do conserto Precisa se ajustar Então tudo irmãos Está interligado Tudo está interligado Com o escudo da palavra Com a oração Precisa caminhar junto Precisa caminhar junto Eu acho que eu já até falei Uma vez Se você perguntar Para um passarinho Para ele Qual é mais importante A asa da direita Ou a asa da esquerda Se ele pudesse responder A gente responder o que? Ele só vai voar Se ele tiver duas asas Nós só seremos Serviços avivados Se a gente Ler a palavra Aplicar a palavra E orar Confessar Nossas culpas A Deus A gente só vai ser Avivado dessa forma Não como ser O instrumento de Deus Deixar a palavra Dele Me transformar Mas para isso Eu preciso Inclinar A palavra Dele Me debruçar Sobre a palavra Dele Uma vez Lento Uma vez Conhecendo Querendo que Deus Entre no meu coração Para me transformar Então o que vai acontecer Eu vou orar Vou confessar Vou pedir a Deus Para me avivar Enquanto isso Enquanto eu vou Aplicando a palavra Eu te louvarei Com o coração sincero Como foi lido ali A medida que eu for Aprendendo Os teus justos Ensinamentos É o que diz ali A palavra Terceiro Para a gente Caminhando para o final Terceiro Ao orar É o que eu acabei de dizer Ao orar Se corrigir E Deus Dá a nós Não Deixa eu ler de novo Ao orar Se corrigir E Deus dá Na visão Então Agir Vamos ler lá em Neemias 2 Do versículo 1 Até o versículo 18 Acompanha comigo Agora eu vou ler aqui Porque eu deixo de lá Neemias 2 Versículo 1 Até o versículo 18 Então Ao orar Se corrigir É orar Ler a palavra Se corrigir E Deus Nos dar uma visão Né Ou seja Eu estou procurando Como eu ser um instrumento Do avivamento de Deus Eu estou orando Para que Deus Traga o avivamento Para a minha vida E para nós Para nós E eu estou Buscando na palavra Como ser esse agente Do avivamento de Deus Como ser esse instrumento Do avivamento de Deus Se eu fizer isso E for me corrigir Deus Ele vai me dar Uma visão Deus vai me dar Um norte Vai me dar Uma direção Meu servo Minha serva Você está orando Você está me buscando Você está estudando a palavra Você está Se conduzindo De acordo com a palavra Você está guardando A minha palavra No seu coração Agora olha aqui Você vai Você vai ver Uma situação Você vai ver Uma brecha Você vai ver Alguma coisa Que não está certa Você vai ver Algo que vai Te incomodar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Uma necessidade Para ser sufrida E aí O que a gente vai fazer Vamos continuar orando Aí quando Deus Nos der essa visão Quando Deus Abriu nossos olhos Qual é o momento Da gente Agir Neemias 2 Versículo 1 Vamos lá Neemias 2 A partir do versículo 1 Sucedeu pois No meio de Nissan No ângulo vigésimo Do rei Artaxexas Que estava posto O vinho diante dele E eu peguei o vinho E dei ao rei Porém eu nunca estivero Triste diante dele E o rei me disse Por que está triste Teu rosto Até mencionei isso aqui Pois não estás doente Não é isto Se não tristeza De coração Então temi Sobremaneiro Neemíssimo comigo E disse ao rei Viva o rei Para sempre Como não estaria Triste o rosto Estando na cidade No lugar do sepulcro Inclui meus pais Assolada E tendo sido Consumidas As suas portas Ao fogo E o rei me disse Que me pedes agora Então orei Ao Deus dos céus E disse ao rei Se é do agrado Do rei E se o teu servo É aceito Em tua presença Peço-te que me envies Ajudar A cidade Do sepulcro De meus pais Para que eu A rede Então o rei Para cobrir Para cobrir as portas Do passo Da casa Para o muro Da cidade E para a casa Em que eu Houber de entrar E o rei Mas deu Segundo a boa mão De Deus Sobre mim Então fui aos governadores Da lenda do rio E deles As cartas Do rei E o rei Tinha enviado Comigo Capitães Do exército E cavaleiros O que ouvi Do samba Lá De Oronita E Tobias O servo Amonita Leis Desagradou Extremamente Que alguém Viesse A procurar O bem Dos filhos De Israel Cheguei a Jerusalém Estive ali Três dias De noite Me levantei Eu e poucos Homens Comigo E não Declarei a ninguém O que meu Deus Me pôs no coração Para fazer Em Jerusalém E não havia Comigo Animal Se não Aquele Que estava Montado E de noite Saí pela porta Do vale E para o lado Da fonte Do crocodilo E para A porta Do monturo E contemplei Os muros De Jerusalém Que estavam Fendidos E as suas portas Que tinham sido Consumidas Pelo fogo E passei A porta Da fonte E ao tanque Do rei E não havia Lugar por onde Pudesse passar O animal Que estava montado Ainda de noite Subi pelo ribeiro E contemplei O muro E virando Entrei pela porta Do vale E assim voltei E não souberam Os magistrados Aonde eu Pora Nem o que eu Fazia Porque ainda Nem aos judeus Nem aos sacerdotes Nem aos nobres Nem aos magistrados Nem aos mais Que faziam a obra Até então Tinha declarado Coisa alguma Então lhes disse Vem ver de vós A miséria Em que estamos Que Jerusalém Está assolada Que as suas portas Têm sido queimadas Ao fogo Venham Pois E reedifiquemos O muro De Jerusalém E não sejamos Mais uma vergonha Então lhes declarei Como a mão Do meu Deus Me for Apavorada Como também As palavras Do rei Que ele me tinha Dito Então disseram Levantemos A Deus O pecado Da nação E na oportunidade Que ele teve Ele agiu Queridos irmãos Nós queremos Ser o avivamento De Deus Para o local Que estamos Aceridos O que nós Estamos esperando A gente está O local Está morto Como dizer assim Para se dizer A gente reconhece Que o local Está precisando De um avivamento Seja o local Que a gente cultua Seja a nossa família Seja o outro local Que a gente vê Que precisa Do avivamento O avivamento Não chegou lá Irmãos É como eu disse A culpa é de Cristo Por que o avivamento Não chegou Por que A gente não está Sendo vivificado Irmãos Deus Quer trazer O avivamento É claro que quer Como se pisa Ele quer Daí tem nunca Que nós Estivéssemos mortos Mas agora Que nós estamos Mortos Ele quer Nos avivar Mas Vai começar Por meio de quem Por meio de mim Por meio de você Por meio de nós Então Para sermos Esse instrumento Do avivamento De Deus Vamos tentar Pegar tudo isso Que a gente leu aqui E vamos tentar Ir aplicando Ao longo Da nossa Caminhada E orando Aplicando Aprendendo Ouvindo Se reconduzindo Fazendo o necessário Para que Deus Traga esse avivamento Para a gente Amém? É uma tanta difícil Situação O Senhor Me ajuda Ora Continua orando Mas vamos Agir Vamos fazer Acontecer Irmãos Né? Então a gente Tem tantos planos Que a gente está fazendo Para o nosso futuro Aqui na nossa Congregação E que Deus Abençoe Cada coisa Que Deus nos dê direção Em cada coisa Que a gente está fazendo Mas a gente vai ter Que agir A gente vai ter Que ó Tem que Da Saz Banca Mendo Vai ter que agir E Deus vai trazer O avivamento Mas se a gente Não se dispô Nente Ah Gabriel Não sei como é Que fazer Comece orando Deus O que que eu faço E Deus vai começar A dar uma visão Ora E começa a pesquisar Na palavra Começa a mudar As suas prioridades Eu quero ler a palavra Eu quero aprender Eu quero descobrir Eu quero Eu quero que Deus fale comigo Pela palavra E quando a gente Começar a fazer isso Não tenho certeza Que Deus vai começar A fazer A gente enxergar Ali ó Ali ó Tem aquela brecha ali ó Não dá Uma pessoa sozinha Não dá conta Disso tudo Ah mas tem Ah tem uma coisa aqui Aqui na igreja Que está precisando disso Você está vendo Que está precisando Então vamos agir Não vamos esperar Só ficar esperando O outro O que que eu posso Fazer para ajudar O que que eu posso Fazer para ajudar Qual que eu posso Ser um instrumento De Deus para ajudar Para trazer Esse avivamento Fazer a obra de Deus Ficar avivada Para que quando a gente Chega aqui No nosso ajuntamento Nossa reunião A gente já entra aqui Sentindo alegria A gente já entra aqui Sentindo desejo de louvar Isso vai ser reflexo Isso vai ser reflexo Da nossa busca interior Lá irmãos Isso vai ser reflexo Da nossa busca interior Na nossa casa No nosso pensamento No nosso dia Dia Isso vai ser reflexo Quando a gente Quando a gente vem aqui A gente não vem Para receber A gente vem aqui Para pontuar A Deus A gente que vem Oferecer o nosso culto A Ele Nosso culto agradável A Ele Mas isso vai ser reflexo Da minha Da sinceridade Da minha busca interior Onde eu estiver Amém irmãos? Amém Glória a Deus Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Que Deus nos dê Essa visão Que Deus nos dê Esse despertamento Que essa palavra Entra no nosso coração Nos aviva mesmo Na verdade E se Se eu estou falando Essa palavra aqui Não estou dizendo Que eu vou ser o super homem Que depois faz um monte de coisa Mas Nem a pastora vai ser A mulher maravilha Vai fazer isso A gente vai falhar Também uma vez Lá na frente Se a gente falhar Irmãos Tenha paciência Venha até a gente Conversa e fala Porque a gente é humano também Poxa Gabriel Você falou isso lá Mas isso é o que está fazendo Então vem até mim Conversa e fala Não fica espalhando Boato aí Aí a gente não vai ser afirmado Você está vendo Que o Gabriel está comentando Não tem feito Você vai chegar Vai ficar espalhando Vai ficar espalhando Boato dos outros Está vendo que Às vezes a pastora Está faltando em alguma coisa Que vai ficar comentando Fazendo comentário Quanto irmão Não Vem até ela e fala Pastora Eu estou observando isso Como é que a gente pode caminhar Será que a gente pode Ajeitar isso Né Gabriel E aí Aquele dia você ensinou isso Poxa Conversa Fala Chega e fala Porque a gente É nervosa A gente vai falhar Estou falando aqui agora Mas de repente Eu vou ter dificuldade Para aplicar isso Mas vamos caminhar junto Vamos dar as mãos Vamos caminhar junto Aí a gente vai ser privado Aí a gente vai ser privado Amém Podemos orar então Encerrar Vamos orar então Que de repente Tem algum macotó Aí Uma panela Em alguma casa Aí Tem gente esperando aí De repente Regílio Deixou aquela feijoada Alolando lá Pressão Está doido Foi embora para casa Não Agora que eu vim para trás Que você é a panela Opa Fala mais Fala mais Olha Veja que eu vou descer aí Ah meu Deus Vamos orar Vamos orar então Que Deus nos abençoe Né Senhor Nosso Deus Nosso Pai Muito obrigado Senhor Por mais um momento De estudo da tua palavra Senhor Claro que nós queremos Ser avivados Mas nós reconhecemos Ó Pai Que nós somos Vasos de barco Nós falhamos Nós estamos falhando Mas nós pedimos a ti Senhor Traga luz a nós Nos ilumine Nos mostre Senhor No nosso dia a dia Como é que a gente Pode buscar o Senhor Com mais intensidade Como é que a gente Pode ler a tua palavra Nos ajude Senhor A redefinir As prioridades Do nosso dia a dia Para a gente buscar Em primeiro lugar O teu reino A tua palavra Senhor E como é que a gente Pode esconder a tua palavra No nosso coração Pai Como é que a gente Pode sair Do pó Em que nós estamos Deitados Do desânimo Da angústia Da aflição E ser avivado Pela tua palavra Senhor Senhor Perdoa os nossos pecados Perdoa a nossa negligência Perdoa a nossa falta De coragem De iniciativa E nos ajuda Nós queremos ver O avivamento Acontecendo aqui No nosso ajuntamento Nós queremos ver O avivamento Acontecendo na nossa Casa Na nossa vida Em particular Nós queremos ser Então Isso por medo Do teu avivamento Senhor Pai Perdoa os nossos pecados Nos ajuda A chegar nisso Nós temos certeza Senhor Que se nós estamos aqui Te buscando Não é sem finalidade Nós temos certeza Que se nós estamos aqui É por um propósito Do Senhor Nós queremos Que seja Com o que desse propósito Por isso Nós queremos Nos dispor Senhor Perdoa os nossos pecados E nos ajuda O Deus No teu nome Santo Pai Nós oramos Amém Graças a Deus Amém Estão liberados Do recreio Podem ir para casa Deus abençoe Amém